Olá, esse é o Conexão. As chuvas fortes do verão evidenciam alguns dos graves problemas das cidades brasileiras. É a água cair que as ruas logo ficam inundadas. A gente tem visto isso, né? E a falta de manutenção das galerias subterrâneas somada ao excesso e à má gestão do lixo acabam resultando nessas cenas que se repetem todos os anos. E aí a gente pergunta o que fazer com a quantidade de resíduos que a gente produz diariamente? Para muitos materiais, a reciclagem é uma alternativa viável, como já acontece com quase a totalidade das latinhas de bebida que a gente consome. A arte também pode ser uma solução para o que é mais difícil de reciclar. Soluções. É disso que a gente está atrás nessa conversa que começa agora. Aqui comigo está a Renata Ross, que é gerente de marketing da TerraCycle, uma empresa especializada em reciclagem. O professor de artes Marcos Lanzieiro, que produz peças a partir do lixo. E o coordenador do Comitê de Tecnologia da Associação Brasileira de Alumínio, Ayrton Filete. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Renata, essa história de reciclar não é tão nova assim. Já tem um tempo que a gente escuta nisso, que a gente ouve falar em processo de reciclagem, em campanha estimulando a reciclagem, mas a gente ainda não universalizou isso. Essa prática não acontece com tudo, não. Exatamente, Bernardo. E é exatamente contra isso que nós, de certa forma, lutamos. Porque o objetivo da TerraCycle é eliminar a ideia de lixo. Então, dar solução exatamente para aquilo que convencionalmente não é reciclável. Então, esse é um dos principais objetivos da nossa empresa. Você falou uma coisa interessante, eliminar a ideia de lixo. E como a gente é treinado a pensar no que a gente produz como lixo, como um descarte, algo que não tem valor, que não tem mais utilidade para a gente. E você é um exemplo de que, mesmo que a gente não recicle, a gente pode dar uma utilidade boa. Pode, pode. E no meu caso, que eu estou na escola, contato direto com as crianças, professor. Hoje, as escolas, elas vêm com essa iniciativa de, de certo modo, trabalhar com a educação ambiental. Eu sou professor de arte. E a minha disciplina, de certo modo, através de um projeto que criamos dentro da escola, vem tentando dar conta de ir conscientizando as crianças, não é? E não só isso. Hoje, o nosso projeto, ele já vem saindo da escola há muito tempo. Desde o primeiro ano até, a gente vem promovendo exposições, eventos e tudo mais. Mas, nesses oito anos já de projeto, a gente já, com certeza, alcançou mais de 100 mil pessoas. É muita gente, né? E produzindo obras que falam por si. Porque você vê uma obra vinda em 100% da reutilização de resíduos, é um encanto. Você vê ali que é possível, é real a possibilidade de você reutilizar materiais. Eu já vi alguns trabalhos seus e a gente vai mostrar aqui também depois. São impressionantes. É bem bacana mesmo. Agora, Ayrton, a indústria, ela está convencida de que essa é uma estratégia importante? Você reciclar, reaproveitar esses materiais? Sem dúvida. Na indústria de alumínio, especificamente, ela é uma atividade fundamental hoje. Só para dar um exemplo para você, do consumo brasileiro de alumínio do ano passado, 57% do alumínio consumido é oriundo da reciclagem. Dilata, não só dilata. O alumínio é infinitamente reciclado nas suas diversas formas. Peça fundida, tem alumínio, é reciclado. E o importante da reciclagem de alumínio é que ela despertou, sem dúvida alguma, um interesse nas demais entidades que trabalham com reciclagem. Eu me lembro quando nós começamos com reciclagem, eu estou falando de 1991, as latas foram lançadas em 89. Em 91, nós começamos a falar em reciclagem. E isso alavancou a reciclagem de outros materiais. Muitos condomínios em São Paulo e em outras cidades grandes do Brasil começaram a fazer a reciclagem. Qual foi o que impulsionou a reciclagem de condomínio? Foi o alumínio. Dos condomínios foi o alumínio. O alumínio arrastou os outros como consequência. Então, quando você queria fazer uma reciclagem e não tinha valor econômico, ninguém fazia. A partir do instante que você começa a agregar valor àquilo que você está reciclando, os outros materiais vão na esteira. Dos materiais, o alumínio é o que é mais reciclado? Sem dúvida alguma. Mas isso por conta de uma facilidade técnica ou porque há uma valorização maior desse material? Ambas se complementam. O alumínio é bem valorizado porque ele é infinitamente reciclado. E mais, uma tecnologia fácil de reciclar. Diferente do aço. O alumínio funde a 690 graus Celsius, a 670. Portanto, qualquer forninho funde. O aço funde a 1.500 graus. Então, você precisa de equipamento super forte. Então, é diferente. Então, o alumínio realmente tem essa facilidade. Tecnologia fácil de reciclar e, em função disso, começa a gerar valor econômico importante. A gente está falando aqui de um outro modelo, na verdade, de economia. E era isso que eu queria chamar a atenção agora. A gente vai ver um vídeo que explica um pouco desse conceito de uma economia circular. Vamos entender melhor. Você sabe o que é economia circular? Para entender esse conceito, vamos usar o exemplo da velejadora inglesa Ellen MacArthur. Em 2005, ela deu a volta ao mundo sozinha no seu barco, com reabastecimento limitado de combustível, água e comida. Tendo que sobreviver com recursos restritos, ela percebeu que a vida no planeta não é diferente. Nossos recursos também são finitos. E estamos todos em um mesmo barco chamado Terra. Apesar disso, usamos esses recursos em um modelo linear, como se eles nunca fossem acabar. Extraímos a matéria-prima da natureza, transformamos em produtos, distribuímos, consumimos e descartamos. Em longo prazo, esse modelo não se sustenta. Mas então, como a vida sobrevive na Terra há bilhões de anos? Na natureza, nada se desperdiça. Tudo é continuamente metabolizado e interage de forma dependente. Ou seja, o modelo não é linear. É circular. Do exemplo da natureza, surge uma grande oportunidade. E se nós também adotássemos um modelo de desenvolvimento não linear e criássemos uma economia circular, em que recursos e produtos fossem continuamente reutilizados, considerando as limitações do planeta. Uma economia assim precisa ser baseada em alguns princípios. Os produtos precisam ser desenhados de forma que possam ser desmontados e seus materiais, embalagens e componentes recuperados para voltar ao processo produtivo. A forma como usamos esses produtos também tem que ser repensada em novos modelos de negócios, que substituem a compra por aluguel, leasing ou compartilhamento. A energia gasta em cada sistema deve ser de fontes renováveis. E esse modelo precisa funcionar de forma integrada com vários atores, como indústrias, consumidores e pesquisadores, se relacionando em redes de cooperação, criando ecossistemas econômicos sustentáveis. É uma outra noção de produção, né, Renata? A Terra Cycle está em outros países. O que vocês observam de empecilhos? O que é mais difícil, por exemplo, em se tratando de Brasil? O que é na sua avaliação que está dificultando que a gente ingresse de vez nesse modelo? Existem alguns gargalos, Bernardo, na verdade. Um dos aspectos bem relevantes nesse sentido está relacionado à logística. Inclusive, o que diferencia um produto que é considerado reciclável, como uma lata de alumínio, por exemplo, de um não reciclável, é quando você, não é necessariamente porque é tão difícil assim de reciclar, mas quando você soma custos logísticos e custos de processamento, se esses custos forem superiores à venda da matéria-prima processada, automaticamente você tem um resíduo que é considerado não reciclável e que a maioria dos produtos com os quais nós nos relacionamos são não recicláveis, porque são mais complexos, tem na sua composição diversos tipos de matéria-prima. Então, a complexidade é um aspecto super importante, custo logístico também é um grande empecilho hoje para que mesmo muitos produtos que seriam recicláveis acabam não sendo reciclados. Esse é um dos motivos também. E um ponto bem importante que o vídeo mencionou é sobre essa mudança de padrão de consumo que nós precisamos realmente caminhar e que é extremamente importante, porque a reciclagem, sim, é super importante, mas mais importante do que isso é realmente nós repensarmos o nosso modelo de consumo atualmente. Existem alguns segmentos que conseguiram fazer já alguns avanços, eu queria até mostrar um gráfico que a gente tem aqui que é da Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio, a AbraLatas. A gente está vendo ali aquela curva que está em verde, mais lá em cima, é justamente a curva que mostra a reciclagem das latas de alumínio. Em 1997, a taxa de reciclagem era de 64% e em 2017 ela subiu para 97,3%. É um avanço considerável. Agora, se comparado com outros elementos, por exemplo, o material PET, que é aquela garrafa de refrigerante, que é aquela curva em amarelo ali, em 1997 a taxa era de 16,2%, 20 anos depois ainda está em 59%. É uma diferença grande comparada à situação das latinhas, né, Ailton? Sem dúvida. Daí o grande aspecto a ser considerado é o valor intrínseco do material. O alumínio, sem dúvida alguma, tem um valor de venda em, vamos chamar assim, sucateiro, que é quem processa a sucata, muito maior. Então, inclusive, pega materiais ferrosos. O alumínio é 10 vezes maior o valor econômico dele. Então, em função dessa alta reciclabilidade, o seu valor econômico é importante, porque o alumínio volta a ser lata infinitamente. Diferente do plástico, a garrafa PET não volta a ser PET, ela volta a ser outro tipo de material. Então, o alumínio, em razão disso, tem esse aspecto aí que é muito favorável. E mais uma coisa importante na reciclagem, até é uma nuance da economia circular, é a comunidade envolvida na reciclagem. Tem uma estatística informal, mas que ela é importante, de que o alumínio emprega cerca de 250 mil pessoas de catadores de lata. Ou seja, é uma cadeia nacional do Brasil inteiro. Você tem 250 pessoas vivendo de lata. Você vai numa praia hoje no verão, há informações que aquele catador de lata que fica na praia ganha três salários mínimos durante o verão, só catando lata. Catar lata era uma expressão antiga que era ruim. Catar lata hoje é bom, porque tem valor econômico. Dá dinheiro e está alinhado com esse conceito mais moderno de economia, inclusive. Exatamente. Tem um outro elemento que eu achei interessante, que a gente trouxe aqui para o programa também, que é a questão da reciclagem do material escolar. O Marcos até pode falar que diariamente a gente consome muita coisa em sala de aula, canetinha, lapiseira, lápis, e é um material que dá para reciclar também, né? Com certeza. Nesse nosso projeto, a gente parte de qualquer tipo de material, inclusive o nosso próprio lixo. A gente usa muito EVA, sobra de EVA, que é um material muito consumido na escola. Papel geralmente a gente manda para reciclar direto, porque tem um interesse mais rápido ali do material. E canetinhas, a gente vai pensando todo o material que é produzido na própria escola. A gente está até vendo ali alguns trabalhos... Ah, esse é de canudinho de... Esse é de o que que é? É, canudinho de... De canudinho. De canudinho de plástico. Que a gente usa de plástico. Quer dizer, aqui no Rio está proibido, né? Isso. Finalmente. Esse trabalho é interessante. A gente fez o peixe ali. Todos os trabalhos são muito pensados, até porque eles vêm de um processo pedagógico ali. Eles nascem ali dentro do pedagógico nosso. Quer dizer, ao mesmo tempo que na prática vocês estão reaproveitando o material, ali também você está ensinando valores, conceitos. Exatamente, né? E aquele trabalho, você vê que o peixe é o vazio. A gente trabalhou com essa relação de quanto mais a gente encher os oceanos de plástico, a vida ali vai virar o vazio. Agora que eu estou entendendo aqui, o peixe ali, na verdade, é um suporte. O traçado do peixe é onde não tem um canudinho. É, onde não tem um canudinho. Todo o resto é igual que tem um canudinho. A gente faz uma relação entre cheio e vazio, entre... E essa é quase a situação real, de vista de passagem. Exatamente, exatamente. A gente pode estar chegando aí, qualquer hora, numa condição tão difícil, né? Já está. Mas tão difícil que a vida vai se tornar bem difícil nesse... A gente mais para frente vai falar mais dos trabalhos do Marcos. Bem interessante. Eu queria mostrar aqui também, a Renata trouxe para a gente esses dois frascos aqui. O que é isso, Renata? Conta para a gente. São instrumentos de escrita que são submetidos a um processo de reciclagem. Então, os instrumentos de escrita se encaixam... No caso, isso aqui é canetinha. O escuro é canetinha e o outro são canetas. Instrumentos de escrita entram na categoria de não recicláveis pelo fato de ter diversos componentes. E aí, o que acontece? Se nós não tivermos o patrocínio da indústria, que são, na verdade, os fabricantes desses produtos e bens de consumo, o processo de reciclagem não acontece por conta dos fatores que eu mencionei anteriormente. Então, nós desenvolvemos programas nacionais de reciclagem gratuitos para os consumidores enviarem esses produtos e nós ainda fazemos a reversão social, que nós doamos quantia em dinheiro para as pessoas que fazem a coleta e, na maioria das vezes, são escolas, porque quem se beneficia são instituições sem fins lucrativos e escolas públicas. E esse recolhimento vocês fazem em escolas do país inteiro? Eu aqui na mão tenho outro material agora também, né? Essas esponjas. Uma esponja, dessas que a gente usa em cozinha. E aqui do lado já é o processo final, né? Exatamente. Ela virou um plástico. Já é a matéria-prima que permite o emprego em moldes para realmente transformar em novos produtos. Então, ele não volta a ser esponja. Isso não teria como ser... Diferente da latinha de alumínio que volta a ser empregado no processo com essa finalidade, as esponjas não. Mas, respondendo a sua pergunta em relação a quem pode participar, então, os nossos programas são nacionais e gratuitos. Então, basta se cadastrar no nosso site, iniciar a coleta dos materiais que são aceitos, imprimir uma etiqueta pré-paga dos Correios e é só levar até uma agência dos Correios. Então, qualquer pessoa pode participar gratuitamente. Bacana. E deixa eu só ver se eu entendi bem. Aqui, esse frasco é um frasco que tem aqui pedaços de esponja. Exato. Essa esponja passa por um processo de... Exato. De trituração, né? Vai sendo... Isso. Essa já é a esponja triturada. Já foi concluída a primeira etapa. Cortada. Exatamente. E aí, depois, ela vira, nesse processo final, ela vira esse material que a gente está vendo, que é um material plástico. Que é um material plástico. E aí, esse material plástico aqui, ele pode ser usado para a fabricação de qualquer outro... Qualquer outro tipo de produto. Então, na maioria das vezes, são feitos vasos para plantas, baldes, lixeiras, enfim. Entendi. Eu tenho outro... Ela trouxe um monte de frascos aqui para a gente. Esse aqui... Isso aqui, o que que é? São cápsulas de café. Então, as cápsulas de café são, hoje em dia, um problema bem considerável. E nós também implementamos... São os primeiros programas nacionais de reciclagem de cápsula de café. De mesma forma, qualquer consumidor em qualquer lugar do Brasil pode participar. E também, tendo ainda esse cunho social. É o tipo da coisa que se espalhou muito, né? As pessoas têm consumido muito esse café em cápsula, né? Sim. E realmente é um resíduo que você tem que parar para pensar depois o que fazer com isso, né? Exatamente. Porque são pelo menos uma cápsula que você gasta numa dose de café que você vai tomar, né? Sim. É bem interessante, realmente, o processo. E eu queria mostrar agora... A gente está falando aqui de alguns materiais, né? Alguns conhecidos. A gente... Você nem imagina o que pode ser reaproveitado no fim das contas. O Senai de São Paulo já criou um sapato à base de sabugo de milho. Olha só. O bloco maciço. O bloco, ele é feito de sabugo. A gente passa a cola à base d'água, deixa secar, reativa em um forno quente. Aglomera no formato do bloco. Prensa e ele vai ficar um bloco maciço. Depois a gente faz a modelagem e é onde a gente cria o perfil do solado. Solado à base de sabugo foi pensado também, desenvolvido e pensado em cima da água da chuva. Que a mulher vai andar na chuva e como ele é um produto orgânico, ele pode estar inflando conforme molha. Então, a própria cola que a gente passa para colar o sabugo, depois a gente dá uma demão por fora, para a gente estar podendo fazer a impermeabilização contra a água, alguns insetos também. O calçado, ele é medido por passos dados, não é por tempo de compra. Então, ele tem que, ao decorrer da sua existência, dar 100 mil ciclos de passos. Então, ele foi provado, comprovado em laboratório, que ele tem a mesma garantia com o calçado comum. O solado à base de sabugo, ele pode ser feito em vários acabamentos. Pode ser revestido ou pode ser deixado em natura, como a gente deixou aqui. Pode fazer diversos modelos conforme a imaginação e a moda também. Sapatos ecológicos, biodegradável, para ajudar o meio ambiente. Se você não gostou do estilo, não tem problema. O importante é que ali tem um conceito, né? Exato, mas ficou bonito. E a indústria tem um papel importante nisso, né, Ayrton? De ser um vetor aí de criação de tecnologias que permitam esse reaproveitamento de material também, né? É, com certeza. Eu queria destacar que, em termos de reciclabilidade, para uma reciclagem dar certo, ela tem que ter um processo econômico, ela tem que ter uma aplicação do produto final e ela também tem que ter uma técnica de coleta adequada, porque senão você não tem a matéria-prima para fazer o processo. Então, esses três fatores são muito importantes. E eu queria dizer que, dentro desse conceito de economia circular, é muito importante que os design... Porque o grande problema é o problema de embalagem, hoje, no Brasil. Você pega fotografias, o filme dessas enchentes, você vê a margem dos rios tão cheio de embalagem. Ao longo do Tietê, você vai vendo o lixo que vai ficando nas barragens ao longo do rio. Difícil de ver a latinha de alumínio lá no meio, né? Mas são os outros tipos de... O que eu queria enfatizar é a importância do design da embalagem, que tem que ter essa consciência, o projetista tem que ter essa consciência ambiental, até para facilitar a reciclagem final. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, mostrando aqui de novo esse frasco, tem essas embalagens, essas cápsulas de café, né? Isso aqui é alumínio e aí isso pode ser usado depois para fabricar qualquer outro tecido de alumínio. Qualquer coisa de alumínio. Falou em alumínio, ele é reaproveitado 100%. Evidentemente, como a composição dessa cápsula de alumínio não é exatamente igual à da lata, ela vai ser aproveitada para outras coisas. Peça fundida para automóvel. Enfim, o alumínio você não joga no lixo. Ele é reciclado. Sempre. Entendi. Olha só, antes da gente terminar o programa, eu quero conhecer mais o trabalho do Marcos, porque a gente falou aqui da indústria, da possibilidade da indústria aproveitar tudo isso, mas a arte, como a gente tem mostrado aqui ao longo do programa, também tem um papel importante. Pode ser uma aliada, né? Você tem um projeto de reaproveitamento desses materiais, tem oito anos aqui no Rio. Você ensina os alunos a aproveitarem esse material. A gente tem dentro do currículo regular, aulas regulares de educação artística. Esse projeto, ele funciona paralelo, né? Então, e o objetivo, construindo essas obras, é alcançar um público e sensibilizar, conscientizar esse público, né? E aí a gente, naturalmente, depende muito de parcerias que possibilitem espaços, né? Esse material, por exemplo, esse quadro... Isso é tampinha, pede. Tampinha, pede? Só que ela está uma contra a outra lá, está vendo? Então, isso aí foi até uma inovação técnica nossa, porque a gente usava ela colada aberta, então sujava aquilo ali. A energia que se gastaria para limpar, a gente faria duas ou três, né? Então, a gente até perdeu alguns painéis. A gente teve que descolar ele dos suportes, mandar para a reciclagem e pensar uma outra maneira de não deixar sujar, para que a obra possa estar circulando em outros espaços e seguindo, educando outras pessoas. Ele nasce de um processo pedagógico, onde a gente aproveita tudo aquilo, é para benefício pedagógico nosso ali, mas ela segue educando outras pessoas. Isso é que é o fantástico. Por ano vocês produzem quantas peças? É, cerca de... Entre 15 a 20 obras. Por ano? Por ano. E esse material aí, o que é? Isso é o EVA. Aí ele está usando... É o quê? O EVA. EVA é um emborrachadozinho, um cartão emborrachado, que a gente usa muito para produzir jogos pedagógicos, as professoras usam muito para fazer murais, etc. Aí, uma leva dele, limpa, a gente usou como colagem. Mas a gente costuma usar ele muito, produzindo elementos... Essa é a Malala, né? Elementos estéticoszinhos, que a gente corta ele em tira, vai enrolando, aí ele fica todo coloridinho, e com aquilo a gente cria composições, né? Bacana. E aí, o que acontece? Não importa, ele pode estar até sujo, que como o que vai ficar aparente na obra é a espessura dele, então a gente limpa o material. Entendeu? Ele foi usado, as crianças de repente... abiscaram, alguma coisa assim, sujou com tinta, sei lá. Ele, como a gente vai cortar em tira e criar o elemento estético... Olha que bacana. Isso aí é rolinho de papel de revista. É inacreditável. Inacreditável, né? Mas olha, é um exemplo muito bacana, inclusive para encerrar o programa, queria agradecer muito... Desculpa te interromper. Mas queria agradecer muito a participação de vocês aqui, as explicações, as análises, os exemplos, e que a gente possa, cada vez mais, abrir espaço aí para bons modelos de economia circular, né? Voltem sempre aqui ao Conexão. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho